It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a professora Vivian Sou professora do Teatrando também Das turmas do Fundamental 1 Tudo bem? Agora a gente vai com mais um desafio Certo? Para trabalhar hoje ritmo E o nosso corpo em função desse ritmo Então eu vou colocar uma música E a gente vai ambientar esse espaço E movimentar o nosso corpo conforme a música Da primeira vez Que a gente fizer esses ciclos de movimentações Eu vou falar para vocês Quais são os movimentos que a gente vai fazer E da segunda vez Eu não vou falar nada E vocês vão adivinhar Só de ouvir a música Tudo bem? Então vamos lá, todos prontos? Solta o som, DJ! E agora a gente vai para a música Agora E agora a gente vai para uma casa mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada E agora a gente vai para a música mal assombrada O que é isso? O que é isso? Então, eu estou com a lindade também. Tudo bem? Muito bem! Agora que vocês já sabem qual é a movimentação, o desafio é o seguinte. Dessa vez eu não vou falar nada e só de ouvirem a música, vocês já vão fazer o movimento conforme o som. Tudo bem? Vamos lá então! O que é isso? 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 Tenham se aquecido bastante aí Tudo bem? Um grande beijo pra todos